Já um faturamento aqui absurdo 10 milhões de reais em 10 minutos Fiquei milionário com internet E aos 18 anos pude comprar à vista Sem terminar o ensino médio, sem fazer faculdade E sem nenhum tipo de apoio Dos meus pais, uma Ferrari F458 Spyder De 2 milhões e 500 mil reais No mês passado eu tava literalmente Passando fome E esse mês eu tive um faturamento líquido De 1 milhão, e eles é um tibico mais ou menos E isso não é verdade É tudo falso Você sabia que existe uma máfia Por trás das vendas de cursos online? Eu já desconfiava, mas só encontrei provas Em uma das pesquisas que eu fiz recentemente Se prepare, porque nesse vídeo Você vai ver a verdade Por trás de todo esse esquema Vender curso é o maior golpe que existiu Na história da internet Fique milionário com o meu curso que te ensina a vender O meu próprio curso Literalmente uma pirâmide Que para ser sustentada Precisa de cada vez mais pessoas entrando E vendendo aquele mesmo curso Mas, como toda pirâmide financeira Uma hora a casa cai Ou melhor A pirâmide cai Esse tipo de esquema ainda está em alta Mas se popularizou muito na época da pandemia Com as pessoas em casa Muitas sem emprego E em busca de uma fonte de renda Acabaram sendo seduzidas por esse discurso Trabalho em casa Ganhando 15 mil por mês E trabalhando apenas 4 horas por dia E não tinha como dar errado Afinal Olha os prints de notificação de venda Desse vendedor de curso Não tem como questionar a legitimidade desse trabalho Certo? Errado Esse tipo de curso Que te ensina a vender o próprio curso É uma realidade No entre aspas Mercado digital Mas está longe de ser a realidade De todo esse mercado Hoje em dia Só de alguém vender um curso Já é associado A essa prática de golpe E pirâmide Mas pensa comigo Cursos existem muito antes Da invenção da internet Faculdades vendem curso O governo oferece cursos para a população Empresas físicas Já vendiam diversos tipos de curso E se sustentavam apenas com essa prática Seriam todos golpistas Vendendo o esquema de pirâmide? É claro que não Um curso geralmente tem a finalidade De te ensinar algo Certo? O Mayro Vergara, por exemplo Ele é um golpista Por vender o curso ensinando inglês para as pessoas Wesleyan de la Lugare É um golpista Por vender um curso Que ensina as pessoas Com base na ciência A terem bons hábitos Como malhar e dormir melhor O problema é que algumas pessoas Viram uma oportunidade Desse modelo de negócio Elas pensaram E se eu criar um curso Uma promessa muito grande E que Quem comprar Vai ter muito resultado Com muita facilidade E em pouco tempo Foi a partir desse pensamento Que surgiram produtos como Emagreça 200 quilos em um mês Comendo pizza Mas peraí Só tem um problema O espertinho que pensou nisso Não tem nenhuma formação em nutrição Não é médico E muito menos Personal trainer Ele só quer vender a fórmula mágica Do emagrecimento Ou A fórmula mágica De qualquer outra coisa Que desperte muito interesse E desejo nas pessoas Como por exemplo Ganhar dinheiro Então faz todo sentido Vender um curso De opções binárias Mostrando ganhos rápidos E fáceis Não é mesmo? Mas Se eles não tem conhecimento Sobre nutrição Perda de peso E nenhuma autoridade Sobre o que estão vendendo De que forma Vão poder criar um produto De emagrecimento Por exemplo Antes das inteligências artificiais Ficarem acessíveis Na internet Muitos faziam O chamado DNA Que supostamente É a compra do direito De revenda De um produto O problema É que na esmagadora Maioria das vezes Esses produtos Eram um lixo Mas hoje em dia Com a ascensão Das inteligências artificiais Como o ChatGPT Basta pedir para a máquina Criar um produto De emagrecimento E em poucos minutos Ou até mesmo segundos Ela irá criar O produto Para você Para ser mais específico E por curiosidade Eu fiz um teste E pedi que o ChatGPT Criasse um produto De emagrecimento Que ensinasse as pessoas A emagrecer 10 quilos Em um mês Que é a promessa Desse produto De um grande player Do mercado digital E olha só O aviso Dado pelo próprio ChatGPT Certo Dá para criar um produto Com o ChatGPT Ou através de um PNN Mas como eu vou aparecer Para vender um produto Que eu não tenho a mínima ideia Se funciona Ou não Ainda mais um produto Com uma promessa Tão agressiva Aí é que tá Você não precisa E nem deve aparecer Isso porque Além de você não ter Credibilidade nenhuma Para vender um produto De emagrecimento Se alguém comprar um produto E não ficar satisfeito Com o resultado Ou até pior Tiver algum problema De saúde Com que foi ensinado O que é bem possível Afinal Você está vendendo algo Que não conhece Então a chance De você ser identificado E processado É grande Sem falar da sua reputação Que vai ficar manchada Para sempre E vai acabar Com as suas chances De ganhar dinheiro Com outro produto enganoso Então qual é a solução Nesse caso Usar um vídeo de vendas Com vários gatilhos De persuasão Contando uma história Totalmente inventada E citando Dados científicos Fora de contexto Ou até mesmo Falso De que o seu produto Funciona Para qualquer pessoa E de forma rápida E fácil Venda o máximo possível Dessa porcaria E depois que ninguém Mais cair na sua lorota Parta para outro produto Ou Simplesmente Mude toda a estrutura Vida de vendas Do mesmo produto Aparência do site Vídeo de vendas Escrita persuasiva Para que pareça Algo novo E diferente Se quiser vender ainda mais Pode usar Uma pitada De depoimentos Falsos Comprados No 20 Pila Para passar Mais credibilidade E enganar Mais pessoas Lembre-se Quanto mais pessoas Você enganar Melhor Pois isso significa Mais dinheiro Entrando no seu bolso Por último Mas não menos importante Depois de montar Toda essa estrutura Você precisa pagar As plataformas De anúncio Como Facebook Instagram TikTok Para exibir Uma propaganda Do seu produto Para o máximo De pessoas Possível E adivinha Essa propaganda Também é enganosa Use trechos De reportagens Tiradas de contexto Para gerar credibilidade Pegue um depoimento Do 20 Pila E use como anúncio Para atrair cliques E mais tráfego Para sua página Muitos gênios Do mercado digital Cresceram E enriqueceram Dessa forma Vendendo fórmulas mágicas Para diversos tipos De problema Sem gerar valor real Ao mundo E sem resolver De fato O problema Das pessoas O único problema Que esses gurus Resolveram de verdade Foi a sua ganância A sua fome Por poder Dinheiro E estático Enquanto isso Para quem não consegue Admitir que eu sou Foda pra cacete Além de multimilionário Muito bonito Consegue ir para outros lugares Sem necessidade de pagar Pela presença De outras mulheres Continue me engolindo Carros de luxo Carros de luxo na garagem Viagens para vários lugares Do mundo Bancadas com o dinheiro Das pessoas que você enganou Mulheres que só te dão atenção Pelo seu dinheiro E status Então como você pode Alimentar ainda mais O seu ego Porque no fundo Mesmo com tudo Que você conquistou E apesar dos puxa sacos Que vivem ao teu redor Única E exclusivamente Por conta do seu dinheiro Você sabe Que não passa De um enganador De uma farsa E para sustentar Essa farsa Que você é E alimentar O seu ego Você tem a brilhante Ideia de lançar Um curso Ensinando o que você fez Para chegar Onde está hoje No seu belo E confortável Trono Dentro do seu reino Tipo E ainda se diz O maior lançador Do Brasil Eu já falei aqui No meu canal Sobre pessoas Que fizeram isso Inclusive O meu vídeo Falando sobre O encantado Do Shrek Foi derrubado Pelo YouTube Por conta desse tipo De vídeo Eu já tive Algumas dores De cabeça Como ameaças De processo Problemas Com o YouTube E até mesmo Os gados Desses vendedores De curso Enchendo meu saco Nos comentários Não descarto A possibilidade De continuar Produzindo esse tipo De vídeo Mas por enquanto Quero focar Em algo Que vai agregar Na vida De quem me segue E acompanha Os meus vídeos Por isso Os meus últimos vídeos Foram falando Sobre pessoas Que admiro muito Tanto no âmbito Profissional Quanto no âmbito Pessoal Pude contar Um pouco Da trajetória Deles E para minha surpresa Wesley até comentou No vídeo Sobre ele Se você ainda Não viu esses vídeos Recomendo fortemente Que assista Tanto Kariene Quanto Wesley São isentos De pessoas Que prosperaram Na vida Gerando valor Ao mundo E ambos Vendem em curso Não tenho raiva E muito menos inveja De quem ganha dinheiro Na internet Como algumas pessoas Sugerem nos comentários Na verdade Eu sou contra Quem vende milagre E vende sonho Para as pessoas Com a intenção De ganhar dinheiro E satisfazer O próprio ego Essas pessoas Têm meu mais absoluto Desprezo Meu vídeo Sobre o Reuter Teve muita repercussão Muita gente comentou Ah Mas tudo isso Que você falou Ele já admite Nas lives Como se isso Anulasse Tudo que eu disse Sobre ele No vídeo Mas tudo bem E para quem fez Esse tipo de comentário Naquele vídeo Vocês chegaram A abrir o link Que eu deixei Nos comentários Então Até o Nando Moura Comentou sobre esse vídeo No canal dele E recomendou Para seus inscritos Mas é muito luxo É muita grana Você quer também Quer? Inclusive O garoto propaganda Da Blaze E eu não estou falando Do garoto espertinho Mas sim Do John Vlogs Porra Ele mesmo fala que vende E eu não estou entendendo Nando Moura A sua fa... O que você achou? Mas na verdade John Vlogs O problema é que você não enxerga Ou não quer enxergar Afinal Você não é bull É ex Você tem que fazer o seguinte É assim Pessoal Estou ganhando Um dinheiro aqui De casa Eu nunca imaginei Que eu conseguia ganhar Tanto dinheiro de casa Eu simplesmente estou ganhando Mais dinheiro de casa Do que eu estou ganhando Do meu trabalho Ou do que eu estava ganhando Do meu trabalho Entenda a história Está muito... Cara Isso daí está muito melhor Do que eu imaginava Muito bom Muito legal Não sei o que Eu nunca pensei Ganhar tanto dinheiro de casa Porque eu estou muito feliz Só queria compartilhar Isso com vocês mesmos Não sei o que Porque eu estou muito feliz Sei lá o que Uma gente vai te mandar mensagem Não explica muito Dia seguinte Você fala Pô Um monte de gente Me mandou mensagem Vários amigos Vários fãs Vários seguidores Dependendo do que você é Me mandou mensagem Para quem não sabe o que eu estava fazendo Cara O que eu estou fazendo É isso aqui Aí você vai mostrar A seguinte coisa Trabalhando 5 minutos por dia Vamos ver Resultadinho de hoje E... Tá bom Tá bom Essa que eu estou operando agora Desculpa se tiver ao contrário Mas olha É um vídeo Olha Replay Olha aqui Tá vendo aqui É um vídeo Passar Passar Aqui ó A entrada Finalizou as entradas Meu problema nunca foi Com quem vende curso Mas com quem usa Da venda de curso Para mentir Enganar E vender sonhos Muita gente fala besteira Nos comentários Porque eu divulguei O curso do Abraham Como afiliado Sendo que Com as estratégias dele Eu consegui Em cerca de 3 meses Bater 10 mil inscritos Monetizar meu canal Viralizar vídeos E tudo isso Sem experiência prévia De produção de conteúdo E muito menos de YouTube O Abraham validou A estratégia Que ele vende No seu canal E eu também Validei essa mesma Estratégia no meu canal É diferente De alguém que vende Um curso de opções binárias Usando como propaganda Um vídeo gravado Para enganar as pessoas Simulando ganhos financeiros Deu pra entender Agora de um vlogs Se você quer saber Mais sobre o curso Que eu fiz Para conseguir crescer Esse canal Deixe o link Na descrição E no comentário Fixado Mas caso você Não tenha condições De investir em um curso Agora Fica tranquilo Eu separei Uma aula totalmente grátis Mostrando Como funciona Todo o meu processo De criação de conteúdo E ensinando As estratégias Que eu uso Para receber essa aula Basta se inscrever Pelo link Que eu deixei Na descrição E no comentário Fixado Não acredite Em dinheiro fácil Na internet Aproveite E conheça O cara Que inspirou A maioria Desses gurus A buscarem A riqueza A qualquer custo Para entender Clique E assista A esse vídeo E aí Amém.